Música Presidente da República, o Delegação deslocou na Bá, Austrália. E a segunda-feira, Presidente da República, o Delegação deslocou na Bá, Austrália. O avião Cantas acompanha o seu ministro de Defesa, Filomeno Paixão. Mólox é o aeroporto internacional Nicolau Lobato, Comoro, seu estado e o separado militar. Tira a agenda nebeia, durante seu estado ne, se assomou o primeiro-ministro da Austrália, onde discute com a relação bilateral entre o Timor-Leste e a Austrália e a área unha nesta economia, defesa e segurança na educação, no nemo, seu estado, seu estado acadêmico, Sira. Música Visita seu estado, José Ramos Orta, Nian, Bá, Austrália, reta na autorização do Parlamento Nacional, o voto a favor do Anulo Resignen, contra zero, no abstenção zero. Visita seu estado, né, no dar visita da rua, com o presidente da República, José Ramos Orta, Bahia Railir, no nhe antes, seu estado, Halaona, na visita Bahia Nação Vizinho, Indonésia. Enquanto tira a agenda nebeia, o presidente da República, o equipa, se fila mais Timor-Leste e a loronça nula sem ida, for em setembro, nem. O presidente da República se continua a la viagem para os Estados Unidos-América e a loronça nula sem ida, to loronça nula, for em setembro, onde participa e a Assembleia Geral, Nações Unidas. Aderto Ximenez, Agostinho da Costa, Jemén.